Eles chegaram no Brasil há mais de 400 anos. O repórter Justiça desta semana traz como tema os ciganos. Confira um pouco da história desse povo que tem uma tradição singular. O que eles pensam a respeito do casamento e da religião? Gente com uma cultura própria e cheia de curiosidades. Cores, botas, brilho, chapéu, ouro. Muito ouro. Nós estamos em um acampamento cigano, onde o povo com muita simpatia nos recebeu para mostrar um pouco mais dessa cultura que atravessou oceanos até chegar no Brasil. Aqui vivem 120 pessoas. São 15 famílias que dividem o mesmo chão de terra batida. O pessoal pensa que cigano é uma religião. Não, o povo cigano é uma nação que existe no Brasil. Eles se dividem em três etnias diferentes. Rom, Sinti e Calom. Cada uma se destaca por costumes e dialetos próprios. Neste acampamento, o grupo é Calom. Eles são os mais numerosos no Brasil. Criadores do flamenco, famosos pelos cavaleiros que se vestem no estilo cowboy e responsáveis pela popularização da dança cigana. A nossa cultura, a dança das mulheres, são um vestuário que vem da Índia mesmo, vem da nossa origem. E o meu vestuário, o homem, o chapéu, o bota, é porque nós somos cigano cavaleiro. O nosso transporte antigamente era a cavalo. Então nós viajávamos em grande comitiva, grande a cavalo, viajávamos o Brasil inteiro montado a cavalo na tropa. Elias é o líder do acampamento. Tem três filhos e nove netos. A família cigana começa a ser formada bem cedo. A adolescência aqui é uma página arrancada do livro. O mais curioso é que aqui na comunidade, quando as meninas mestruam pela primeira vez, já está pronta para casar, bem novinha. Sim, é. Para te falar a verdade, nós temos até vergonha. Geralmente os homens, nós não costumamos nem falar isso aí perto dos homens. Não, porque nós temos muita vergonha. Doze, treze, quatorze anos, a gente já casa. Aqui só casa na família, nós só casamos aqui um com o outro mesmo. Então é primo, tudo primo, vem um primo primeiro, primo segundo. Mas sempre é um compromisso. Você tem uma filha, eu tenho um filho, eu converso com você, nós se entendemos. E aí nossos filhos casam. Como é que é essa história de casamento arranjada? É isso mesmo? É, os pais que arrumam. Porque é um meio assim de ficar dentro da família, dentro da comunidade, para não perder a cultura. Então a gente procura casar dentro da família. Aí casa aqui, aí fazia que fica perto de pai, mãe. E está aqui dentro da cultura. Por que nós casamos mais aqui dentro? Casamos mais novo também? É para não sair para fora. Nós temos muito medo desse mundo aí fora. A gente vê muita coisa errada aí fora. E por nós ter sofrido muito preconceito, enfrentar muitos problemas, então a gente não deixou nossos adolescentes, nossas crianças, nossas mulheres, sair, expor elas para fora aí. Então por isso que nós se casamos aqui dentro, que é conhecido, sabe quem é. Então para ter uma segurança. Isso aqui para nós é uma segurança. Casamento aqui é uma segurança. Segurança passada de geração para geração. O filho do Elias já é pai. Eu casei com 18 anos. Era da comunidade, já tinha conhecido ela já, sabe. Era daqui da comunidade, aí meu pai falou, não, casar e tal. Aí conversou com a mãe dela, com o pai dela, perguntou, então está bom, vai casar. Foi com 30 dias, mais ou menos, 60 dias, fez o casamento. Não podia namorar não. Só podia chegar pelo menos perto depois do casamento. Para o irmão mais novo, que tem só 15 anos, falta só aparecer uma pretendente. Já estou perto de casar. Só está faltando arrumar uma mulher agora, né. Está faltando uma prima aqui. Está faltando uma prima para mim aqui agora. A religião predominante entre os ciganos é o catolicismo. Mas a religião que eles vivem mesmo, no dia a dia, é outra. Eu mesmo não tenho religião. A minha religião é a minha liberdade. Eu participo de qualquer religião. Qualquer religião que chegar aqui e querer falar comigo, tudo bem, eu recebo. Logo que você está falando em nome de Deus, que eu sou fã a Deus, tudo bem, para mim isso é bem-vindo. A notícia dos primeiros ciganos vem da Índia. Com o passar dos anos, eles se espalharam pela Europa. Mas lá nunca foram bem aceitos. A má fama perdura até hoje. Na Europa, há uma perseguição muito mais franca, discriminatória, inclusive violenta, com morte, com assassinatos, com enfrentamentos diários. E por mensagens que se mandam dentro da nossa rede, mais de um cigano por dia é morto em confronto ou com policiais ou com populações. E são tratados às vezes como indigentes ou como marginais ou como criminosos. E na verdade eles estão defendendo os seus grupos étnicos e a sua própria cultura. No Brasil, eles chegaram em meados de 1500, expulsos por um decreto dos governos de Portugal e da Espanha. Então eles chegaram nas primeiras caravelas, nas primeiras 50 caravelas, havia muitos ciganos. E muitos ciganos de origem Calom. Que é uma das três etnias que nós temos no Brasil. Só que vieram muitos homens. E de propósito, às vezes, eles afastavam os homens das mulheres ciganas. Colocavam um numa cidade, outro em outras. E eles tiveram então um contato muito próximo com os índios. Eles se misturaram, se casaram, constituíram famílias, se multiplicaram. E a cultura cigana também sofreu uma primeira assimilação brasileira. Que foi alguns elementos da cultura indígena. Mas estão lutando aí para sobreviver. Levando ao conhecimento das autoridades. Tentando levar, né? É uma luta. O cigano, não só nós aqui de Brasília, como todos os ciganos no Brasil sofrem o preconceito. E está em uma luta de sobrevivência ainda. O cigano não é reconhecido no Brasil ainda como cigano. Hoje são quase 300 acampamentos espalhados pelo Brasil. A maioria fica nos estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás. Este, no Distrito Federal, é fixo há mais de três anos. E a rotina aqui é de muito trabalho. O dia a dia aqui é muito corrido, muito difícil. Porque aqui ninguém tem um emprego fixo. Ninguém tem um estudo ainda. A gente ganha a vida trabalhando, vendendo. A gente ganha a vida do comércio. Vende hoje para comer amanhã. Nossas mulheres vendem pano de prato, toalha de mesa. Eu já vendo tapete, vendo cobertor. Trabalho conhecido, vendo alumínio, vendo panela. Algumas também têm um dom especial. Trabalham lendo o futuro. E os clientes são selecionados. A pessoa que vem aqui eu leio. Mas para mim ficar na rua eu não gosto. Tem muita gente que não acredita, não gosta de cigano. Fala que cigano é mentiroso, que cigano é só para pegar dinheiro dos outros. Não sei o que. Eu já ouvi isso. Por conta do preconceito, essa comunidade Calom mantém viva uma antiga tradição. Ter o próprio dialeto. Nós temos a shib. A shib foi criada já pelo nosso idioma mesmo. Foi criada pelo cigano Calom. Ela não tem escrita. Muitas pessoas nos procurou escrever no dicionário, mas nós não queremos. Nós nunca quis. Sempre nós escondemos a nossa língua, porque nós usamos ela como a nossa defesa. Essa linguagem nossa, nós não podemos produzir para outras pessoas. Para mim passar isso para você, eu tinha que pedir uma autorização do meu marido. É, essa língua é segredo guardado a sete chaves. O destino dessas pessoas é incerto. A ideia é manter este acampamento fixo. Eles esperam a regularização do terreno. E só saem daqui se alguma tragédia acontecer, como por exemplo, a morte de um integrante do grupo. Isso, na cultura dos ciganos, é motivo suficiente para largar tudo para trás. Aqui nós não temos herança. Nós não deixamos herança do que morreu. Entendeu? É assim, se um de nós morre aqui, durante um ano nós não comemos carne. Não comemos carne. Não vestimos, que nem o pai, a mãe, ou se pôr o mais chegado, não vestimos vermelho, vestimos um luto preto. O dia que morreu um nosso aqui, nós não fiquemos aqui mais. Entendeu? Nós vamos embora. Porque aqui representa grande lembrança, isso aqui. Então é regra. O dia que morreu um nosso aqui, nós não fiquemos mais nesse acampamento. Aí já muda para outro lugar. Isso, é por isso que eu estou te falando. Cigano não tem herança. Entendeu? Aí a gente entrega para outro povo, para outra comunidade, se quis no caso. Outra comunidade pode vir e morar aqui. E veja a seguir, os preconceitos sofridos por um grupo que luta para manter costumes, nada aceitos pelas sociedades tradicionais. É só um instante. O comércio foi e continua sendo a principal forma de sobrevivência dos ciganos. Desde cedo, meninos e meninas aprendem a comercializar. E comercializar nos tempos de hoje, em que há várias leis para fiscalizar esse tipo de atividade. Os meninos, desde muito novos, já aprendem a comercializar as mercadorias. Trabalho viajando. Viajando, vendendo as coisas, as confecções, panela, cobertor, tudo. Eu já nasci, foi bem dizer, dentro de um carro, porque não tem condição. Eu não fui bem dizer, eu nasci, foi dentro de um carro. Já nasci viajando. O cigano tem um dom de sabedoria. O cigano vive do comércio. Viver do comércio informal antigamente era mais fácil. Com as leis e a fiscalização, até o sustento das famílias está ameaçado. Esse grupo de Brasília, ele vai comprar tapetes e outros produtos na Bolívia. Quando eles vão lá na Bolívia e voltam, onde é que estão as notas? Como é que você passou pela alfândega? Então, esse comércio informal e a ilegalidade é uma situação muito próxima, muito tênue. Então, eles são muitas vezes confundidos com ladrões por esse motivo, pela informalidade. Por não terem esses documentos. Então, de onde vem o seu produto? Outro problema é a educação. Os ciganos Calom não têm o costume de frequentar a escola. Até pouco tempo, muitos nem conheciam a sala de aula. Eles têm uma cultura que, para eles, você ser letrado minimamente e também conhecer um pouco de matemática, para eles, já tem todas as ferramentas para o seu modo de subsistência. Mas a necessidade mudou o pensamento deles. Eles perceberam, pelo menos aqui no grupo de Brasília, que se eles não forem alfabetizados, as contas de matemática, eles não vão saber fazer e vão ser enganados. E eles têm para si que a grande vocação, eles dizem, a vocação que Deus nos deu foi comerciar. Se o comércio é a vocação e eu não sei fazer contas, e os produtos agora são ofertados pela internet ou por outras mídias, que eu não domino, então eu vou acabar. Eles se deram conta que vão desaparecer no dom maior que eles têm. Se o melhor que vocês têm hoje é impossível e vocês vão ficar para trás, então como sair disso? Pela educação. Mas como começar a alfabetização na adolescência? A gente já sofreu o preconceito com o professor, com o diretor de escola, mas não são maiores. Mas é dentro da escola mesmo. Eu chego numa escola, eu tenho uma criança de 12, 13 anos, vai estudar pela primeira vez. Ele vai estudar com a criança de 7. Então fica muito difícil. Aquela criança de 7 que está lá não vai estudar, que lá fica olhando para aquele menino. Vai entrar na primeira série, um rapaz desse tamanho, e ele vai ficar olhando para aquela criança de 7. Então houve um confronto. E sempre os meninos vão para a escola de bota, chapéu. Então se você chega na escola é chamativo. Ninguém quer estudar, todo mundo quer falar com você. Uns quer te entender, outros já quer te xingar. Era a maior conversa e tal, assim, falando que nós éramos grandão, analfabeto, e o preconceito com o nosso vestuário. E aquilo incomodava nós estudar, ficar meio esquisito, nem prestar atenção na aula. Então para nós aquilo era difícil para aprender. E aí a gente decidiu sair do colégio. A consequência não poderia ser outra. Os dados indicam que aproximadamente 90% da população cigana no Brasil é analfabeto do ponto de vista da educação formal. E, obviamente, que é uma preocupação do Estado, uma estratégia para reverter isso. E que passa pelo que a gente colocou. O acesso à escola e o combate à discriminação no ambiente escolar. Se a escola traz um modo de educação que acaba impondo as ideias, você cria um choque, você cria uma barreira que faz com que as crianças não queiram mais frequentar essas escolas. Se não há uma preparação por parte da própria escola, do corpo docente, para pegar a realidade da comunidade étnica, da minoria étnica cigana, e se adequar àquele modo, fatalmente vai ter uma repulsa a esse tipo de educação. Esse professor, na época em que era coordenador da Faculdade de Educação da UNB, recebeu denúncias que viraram caso de polícia. A denúncia era que professores e diretores da escola tratavam mal os alunos ciganos e diziam que não era para ir no acampamento porque iriam comer crianças, iriam roubar, iriam fazer coisas ruins com eles. Até que uma das crianças se levantou e disse, mas ali é a minha família, aquela senhora é minha avó, ali é meu pai. Então, e saíram da escola naquele momento e aquilo gerou um processo judicial. Para comercializar ou até fazer a matrícula em uma escola, é preciso ter pelo menos um documento. Essa é uma das maiores dificuldades dos ciganos. A gente vivia viajando no Brasil inteiro, pelo mundo, e ficava difícil você chegar no cartório e tirar um documento. Mesmo com a segurança do cartório. O cartório não ia tirar um documento para uma pessoa que nunca viu. E aí a gente até compreendia isso, mas a gente sofreu muito com isso. Muitas das vezes morreu gente da nossa família, ficou muito difícil de enterrar. Esse problema no Distrito Federal foi minimizado depois que o governo fez um mutirão e eles conseguiram emitir um documento. A identidade, por exemplo, que para nós é tão comum, para eles é a garantia de acesso a direitos básicos como a saúde. Eles chegam lá a fazer um pontuário, fazer uma consulta, não tem documento, não tem identificação, então sofremos muito com isso. Apesar de todos esses problemas, as famílias ainda assim permanecem unidas e lutam para que a tradição não se perca em meio às dificuldades. Nesse acampamento, 120 pessoas dividem um único banheiro. A infraestrutura aqui, você fala, é na poeira, que é na poeira, é na lama. Então, nossas crianças, a maioria daqui é doente aqui, mas da poeira aqui, essa estrada aqui passa muito carro, é muita poeira. Então, as barracas não tem nenhuma segurança, assim, para se portar, entendeu? A gente pretende fazer alguma coisa para melhorar a comunidade aqui. Porque eles não permitem a gente construir nada aqui. E no próximo bloco, existe lei específica para essa minoria? A resposta daqui a pouco. O Brasil não tem uma lei específica para garantir direitos aos ciganos. O que acontece é que eles são amparados por políticas públicas direcionadas às minorias. A Constituição Federal de 1988 não tratou especificamente das comunidades ciganas. No entanto, a Carta Magna, nos artigos 215 e 216, fala em pleno exercício dos direitos culturais, do respeito à diversidade. O país conta ainda com o Decreto 6.872, de 2009. Ele aprovou o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial e o Comitê de Articulação e Monitoramento. Nesse decreto, consta, inclusive, que deve ser implementado o Programa Saúde da Família em aldeias indígenas, comunidades quilombolas e acampamentos ciganos. E medidas de segurança que atendam essas minorias. A educação dos ciganos, por exemplo, traz especificidades. O tipo de conhecimento é outro. A importância para o que deve ser aprendido varia. E, normalmente, eles optam por não levar as crianças à escola. Ensinam nas próprias comunidades. E como fica essa situação da criança não frequentar a sala de aula do ponto de vista legal? O governo não interfere ainda nesse tipo de atitude. Eles têm esse respeito à diferenciação cultural é algo que o governo tem que se ater. Principalmente porque essa cultura deles tem esses valores que trazem um nomadismo. Essa é uma cultura tradicional, onde o Estado acaba por não interferir, por ter essa noção, essa especificidade. É uma cultura própria da minoria étnica cigana. Então, o que se busca hoje, o que o governo deveria produzir e fazer, olhar para esse tipo de cultura, analisar que essa é uma cultura muito tradicional deles e não interferir de modo a impor algo, e sim se adaptar àquilo. No Distrito Federal, o projeto Tenda Escola é uma adaptação. A lona está montada no acampamento. É uma espécie de educação de jovens e adultos. Hoje, são 40 alunos. Olha o diferencial nas atividades para atender a rotina deles. As aulas ocorrem três vezes por semana. Isso porque, normalmente, na sexta-feira, eles viajam para comercializar produtos em outras localidades. São pais, mães, filhos, netos, todos juntos. O chão, o grão. O grão no chão. O pão, o pão na mão. A mão no pão. O pão na mão. O pão no chão, não. Não está muito difícil, não, né? Pela força de vontade da gente. Então, eu acho difícil. Nós estudamos matemática, português, geografia. Tem alguns que têm dificuldade, mas vai aprendendo devagarzinho. Às vezes não sabe, a professora vem, ensina. Aí, não fica tão difícil, não. A gente está aprendendo devagarzinho. A gente hoje já sabe ler um pouco, não muito, né? Mas já lê algumas coisas. Então, tem diferença. Porque, às vezes, eu saía para algum lugar aí, eu pedia, eu sempre procurei alguma coisa dentro das políticas públicas. E eu tinha que mandar os outros para ler alguma coisa para mim. Hoje, se eu pego lá dentro de algum papel, algum lugar que eu vou, eu já sei ler. Então, a diferença é grande. E eles pensam em ir longe. Olha só os planos do Rogério. Eu nunca tenho um cigano assim, raramente, como eu falei, um cigano advogado, um cigano delegado. Então, isso eu não tenho, a gente influi, a gente tem, entendeu? Você pode ser o primeiro, né? Quem sabe, né? E eu quero estudar, eu quero fazer faculdade, eu quero... Que faculdade? Ah, faculdade, estudar o direito, né? Estudar o direito. Isso é alguma coisa na vida, né? Isso para nós é importante ter um delegado, um advogado. Para nós é uma grande satisfação, né? No ano passado, entrou em vigor uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que orienta as escolas a como proceder no caso de crianças em situação de itinerância, como os ciganos, os circenses. A norma determina que a matrícula deve ser feita ainda que não apresente o comprovante de residência. Até porque eles normalmente não têm. Outra coisa, caso não haja uma declaração para indicar qual série deve frequentar, a criança deve ser avaliada e matriculada na série correspondente à idade. Nesse sentido, o MEC este ano já começou a produzir material para escolas no Dia Nacional do Cigano, divulgando a cultura cigana e falando dos seus direitos. O outro é garantir que o gestor lá na ponta, ele cumpra a legislação, que garante a qualquer comunidade itinerante o direito de frequentar a escola formal. Para além disso, os ciganos têm demandas de terem escola própria. Talvez uma escola itinerante como o grupo. Eu acho que é algo que futuramente será viável na medida em que eles estiverem ciganos se preparando e se capacitando para serem professores. A questão da falta de documentação complica desde os primeiros anos de vida. As ciganas têm os filhos nos acampamentos. Sem o papel do hospital, não conseguem a certidão de nascimento. Sem documento, também não podem casar. O que fazem é morar juntos, até porque se fossem oficializar a união, precisariam seguir algumas regras. O Código Civil permite o casamento a partir dos 18 anos. E para os que têm 16 e 17, só com autorização dos pais. Com relação à saúde, também houve avanços para adaptar o atendimento. O Ministério da Saúde conseguiu sanar em termos esse tipo de fato. Existe um respeito muito maior à vida do que você se ater a um aspecto formal, que seria um comprovante de residência. É, mas há detalhes que exigem uma atenção especial e isso ainda não é regra. As mulheres ciganas, pela tradição, devem ser consultadas por médicas. Médicos nem pensar. Com isso, eles vão em busca de alternativas. O atendimento não está completo ainda. Mas a gente agendemos alguma coisa. Vai lá no posto de saúde, já explica. Que dia que tem uma médica? A mulher, entendeu? É por aí. Eles não podem fazer o que a gente pede. Mas a gente procura ajeitar aquilo ali, fazer um padrão dentro da organização deles lá. Se chega um médico homem aqui para poder fazer uma entrevista com elas, elas não vão falar com ele. Não adianta nem vai, que a cultura não permite. Neste acampamento no Distrito Federal, eles contam com água, luz, mas a situação da moradia ainda é precária. Por esses e outros motivos, eles esperam que um dia possam contar com uma lei específica, um Estatuto do Cigano. O texto tramita no Congresso Nacional. Essa é uma tarefa que, sem dúvida nenhuma, é uma tarefa do Estado. É uma tarefa que o Estado deveria se ocupar de produzir e levar, essa minoria étnica, os direitos sociais e fundamentais. sendo que há, com certeza, a imposição de certas políticas públicas que não se revestem da multiculturalidade, das questões tradicionais cigana, acaba fazendo com que o Estado imponha certas práticas e condutas que não são das próprias regras de conduta da minoria étnica cigana. E isso faz, com certeza, do Estado uma instituição deficiente em relação às políticas públicas voltadas à minoria étnica cigana. Os exemplos de Estatuto que a gente tem são iniciativas desenvolvidas no âmbito do Legislativo e que são fruto de décadas de acúmulo de discussão de determinada pauta. A sociedade, ele vê o cigano, o cigano não tenha direito nenhum. E a gente quer provar o contrário, que nós somos cidadãos brasileiros também, nós também temos o nosso direito. E o Repórter Justiça termina aqui. Quer participar do programa? Então escreva pra gente e envie a sua sugestão. O nosso e-mail é repórter.justiça sem cedilha arroba stf.jus.br Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti